E aí, tamo de volta com mais gameplay de A Yuden Chronicle 100 Heroes. Pessoal, é o seguinte, eu tentei várias vezes voltar o save pra derrotar o Psyche naquela batalha que a gente travou no final do episódio passado, na ponte, mas não dá. Não dá pra vencê-lo de jeito nenhum. E também não dá pra sair da cidade pra upar de nível com os personagens antes da batalha final ali. Então, eu não consegui. Mas vou dizer pra vocês que foi uma batalha foda. Alguém precisa de ajuda com alguma coisa? Melora, a garota mágica, tá na área. Ok. Vamos ver aqui o que ele tem pra fazer no nosso castelo aqui, cara. O que tem aqui? Nada a relatar no segundo andar. Caramba, mano. Temos um bom espaço aqui, seria um bom lugar pra se re... Só que o salão grande não é por... Ah, droga. Ninguém deixa a gente fazer o que a gente quer. Maluco, eu quero fazer o que eu quiser. Me deixa fazer o que eu quiser. Eu vou ter que falar com os meus personagens do salão grande aqui. Vamos lá. Ah, comentem mais nos vídeos, galera, pra eu saber se vocês estão gostando, porque... Eu tô achando o jogo bom. Por que demorou tanto, primo? Você é nosso líder, não Duma no ponto. Ah. Deixa eu ver se o PS tá gravando. Ah, tá gravando. Líder provisório, só até sua senhoria voltar. Sim, bem. Eu acho que ele tá indo bem. Pobre Noah. Você tem um monte de gente pra te agradar. Na semana passada, eu incumbi todos vocês de transformar essas ruínas numa base minimamente aceitável. No entanto, ainda há muito a fazer. Chega de trabalho físico, por favor. Eu sou muito melhor no trabalho mental. Pelo menos os soldados têm um lugar pra dormir agora. Não vai ser chique como a minha instalagem em Eltis Vais. Mas vou garantir que todos comam bem. Ainda tô vasculhando as minas atrás de soldados. Se me permite, há algumas pessoas que gostaria de te apresentar. Meu nome é Goteu. Goktu. Que nome estranho. O Ymir expressou interesse em construir uma cidade aqui. E quando eu sinto cheiro de lucro... Digo, quando eu sinto cheiro de justiça... Contra o Império Opressor... Eu digo, conte comigo. Acontece que sou bem treinado na arte da gestão. Enfim. Um objetivo antigo é formar uma guilda local. Eu te mantenho informado. Alá? Pera, esse velho luta também? Eu sou o Iris. Arquiteta e ex-professora da Universidade de Carles. E sempre sonhei em projetar uma cidade. Para meu prazer, o Ymir me procurou e me deu a chance de usar minhas habilidades em seu nome. Se você estiver precisando de algum prédio, fale comigo. Maluco! Universidade de Carles? Muito impressionante, senhorita Iris. Olá, eu sou o Kane. O Goktel me apresentou. Eu gerencio seu armazém. Se quisermos que a nova cidade floresça, precisamos de muitos recursos e um lugar para armazená-los. É aqui que eu entro. Caramba! Chefe digno de armazém. Parece um garoto de almoço xerifado. Naquelas lojas de... Loja de conveniência. Um armazém? Uau! Eu nunca tive que cuidar dos recursos de uma cidade inteira. Posso ser só aprendiz? Com certeza, mocinha. Há muito o que aprender, mas acho que você dá conta. Obrigado a todos vocês. Embora tenhamos alcançado o mínimo de infraestrutura, não podemos parar por aqui. Temos que continuar nos esforçando. Não estamos só com falta de estrutura, precisamos de pessoas. Justo. Não poderemos nos chamar de exército se somos só nove pessoas com dois forcados. Por que seriam dois forcados? Forcado seria um mansinho? Eu tenho bisbilhotado por Eltius Weiss e pelas aldeias vizinhas. Ainda tem imperiais lá. Mas as patrulhas estão ficando descuidadas. Talvez possamos recrutar alguém. Então vamos fazer isso. Quartéis maiores, mais soldados. Para o alto e avante. Mas se não se importa que eu aumente a pilha, primo. Há mais um assunto que você precisa resolver. Devo perguntar o que é? Sem problema, o que é? Você tem que dar um nome para esse castelo. Não podemos continuar chamando de ruína ou castelo ou o que seja. Não vai impressionar ninguém. Essa é uma ideia que eu gosto. Pense com carinho. Esse é um daqueles momentos decisivos. Caramba. É tipo escolher o primeiro pokémon. Um nome para o castelo, né? Muito bem. Surpreenda-me com sua criatividade. Forte Dragão Vigia. Caramba, só tem nome bom. Forte Dragão Vigia. Acho que deve ser Forte Dragão Vigia. É isso. Estou inclinado a concordar. Execução impecável, primo. Bem, suponho que isso seja um tipo de nome. Agora, se queremos fazer uma resistência mesmo, temos que aumentar nossos números. A força de um exército vem de suas pessoas, afinal. Mais para frente, você deve achar o máximo de companheiros possível. E você não deve ir muito longe para achá-los. Faremos o nosso melhor, não é, gente? Caramba, mano. GG. É isso? Forte Dragão Vigia, cara. Ah, que nome foda. Que bandeiras são essas aqui? Seriam bandeiras da liberdade? Hum, o que tem para o segundo andar, hein? Oh. Não acredito que meu Noah é comandante de um país. Você deve ter tido um bom mentor, não? Como assim, meu Noah? Cala a boca. Pode confiar os fundos de sua cidade a mim. Ah, ela é a tesoureira. Aqui é para onde? Ó. Que sala é essa? Caramba, é uma sala de guerra aqui? Interessante. Eu gostei de como a câmera... Eu estou gostando muito do cenário, cara. Dá para ver que capricharam. Capricharam demais esse jogo aqui. Não é normal você ver tantos quickstarters serem tão fiéis a jogos retrô clássicos, né? Está procurando ajuda, Noah. Eu posso ajudar? Tem muito quickstarter que tem sua própria visão de um retrô. Esse jogo está parecendo, de fato, um retrô. Só que com as texturas bonitas, né? Está parecendo muito um jogo de Playstation 1. Olá, Noah. Clima ideal para um treino de espadas? Eu quero conhecer esse lugar primeiro. Se aqui vai ser uma base, precisa ser limpa. Tem razão. Não temos suprimentos suficientes para o estoque? Eu vou arrumar, meu amigo. Eu vou arrumar. Calma. Calma. Vamos conhecer o forte. Let's conhecer the forte. Aqui é o quê? O Império não nos atacaria aqui. Aqui é para onde? Ó. Um santuário religioso. Ok. Não tem nada aqui, por enquanto. Cadê o restante dos amiguinhos? Não tem ninguém aqui? Vamos continuar subindo para conhecer o forte. Caramba, mano. Ah lá, o colega lá. Cara, esse lugar vai ficar cheio de companion, não vai? Provavelmente. E o Suki e o Uramesh? Ei, ei. Conseguimos mais companheiros, né? Traga-os quanto mais melhor. Aê, mano. E o Suki? Tá tomando um vento aqui em cima. Vai ser legal ficar vindo aqui falar com os companions na base, né? Acho que não tem mais o que fazer aqui. Esse é o... Esse é tipo o último andar. Vambora. Vamos descer. Desce. É desce ou sai pela porta? Vamos descer, vai. Ó. Noa, tomei a liberdade de criar um pequeno plano de desenvolvimento da cidade. Quer dar uma olhada? Custa muito criar uma cidade, sabe? Vai ser difícil construir as instalações que precisamos. Mas também precisamos encontrar as pessoas certas para comandá-las. Ah, dá pra delegar tarefas, né? No estúdio de esboços pode planejar novas instalações. Angaria fundos, blá, blá, blá. Ok. Vamos lá. Nível do quartel, 1. População, 300 e pouco. Tesouraria, bens disponíveis. Maluco! Vamos lá. Ah... Já fizemos isso aqui. Salão de adivinhação. Não tem gente pra fazer. Tem coisa que não tem gente pra fazer. Ah lá. Precisa de madeira. A pedra eu tenho, mas não tem fundos. Que é dinheiro. Nossa. Eu tô pobre, hein? Eu preciso de 300 pra fazer a maioria das obras de nível baixo. 800 aqui. É, cara. Eu vou precisar... De um dinheiro. Vamos falar com ela. A gente tem que vazar daqui, cara. Lojas de suprimentos são importantes, assim como os campos e fazendas. Se nossa população crescer, precisaremos também de lazer. Você pode usar a árvore de desenvolvimento pra ver nosso progresso. Será difícil encontrar os materiais e as pessoas certas, mas tenho certeza que desenvolver nossa cidade tornará a aliança mais forte a longo prazo. Então é melhor ir direto ao ponto, certo? Caramba, tem essa sala aqui. Não sabia. O que tem pra cá? Meu Deus. Minha fortaleza. Ok, que sala é essa daqui? E aí, maluco? Quer desenvolver seu exército? Começa com pessoas... Tá bom. Vai virar uma área de descanso. Caramba, doido. Tem muita sala com nada aqui dentro. Então, a patrulha tá começando aqui? Ok, o que tem aqui dentro? Eu vou olhar tudo, cara. Nossa, uma... Olha, uma área. Cara, mina abandonada. Ah, tem como entrar na mina pelo... Pelo poço ali? Tem uns túmulos aqui, mano. Eu vingarei meus companheiros mortos. Vamos vim pra esse lado aqui. Na real, tem alguma coisa aqui pra olhar. Vamos vim... Ah, olha o cara aqui. Formar grupo. Ah, vamos lá. Ah, eu não preciso mais levar os personagens... Iguais, né? Ah, lá, mano. Olha quem dá pra levar, galera. Kogen. Dá pra levar... Dá pra levar os dois maluquinhos. Ah, vamos levar... O pessoal louco aqui. Vamos levar... A Guerreira Mágica. Vamos levar a Francesca. Apoio. Ah lá, Cassandra. Agora tem personagem de apoio, mano. Legal. Montamos um grupo aqui. E aí? Eita. Oi, Noah. O armazém finalmente tá começando a se ajeitar. Pode descer as suas tranqueiras com a gente. Nós vigiaremos como falcões. Tá bom. Olha só. O que dá pra armazenar aqui? Colar antiveneno. A runa da terra. Ah, não tem por que guardar os outros, não. Preparar aparato. Esses caras aqui não tem muito item pra colocar. Deixa eu ver. Vou colocar um anel de XP nesse cara aqui. O anel de XP tá em quem? O anel... Medalhão de crescimento tá nessa daqui. Pronto. Vou colocar nesse cara aqui. Sempre coloque o medalhão de crescimento dos personagens de nível baixo. Vamos sair aqui. O que dá pra vender aqui? Hum, dá pra vender comida e coisa pra ele, né? Ah, será que dá pra vender coisa rara? Será que dá pra vender essas coisas aqui? Vamos lá. Ah, não dá não. Droga. É item de leilão que eu guardei no... No personagem, não dá pra fazer nada com isso. Ó. Noa, peço que me considere uma aliada. Quero minimizar o sofrimento máximo. Caramba, tem um hospital aqui, maluco. A guerra exige muitas pessoas e recursos. Nós precisamos de mais gente. Caramba, todo mundo me fala isso. E tá todo mundo certo. Todo mundo que me fala que precisa de mais gente tem razão. Eu só preciso encontrar essas pessoas pra ajudar. Ah lá, os caras treinando. Ah, o samurai aqui. A taberna é um berço dos rumores. O que eu estou dizendo é que não estou ficando só bêbado. Beleza. Beleza, samurai. Ok. Tá. Já exploramos nossa fortaleza o máximo possível. Não já exploramos? Acho que tá na hora da gente ir embora. Talvez a gente possa só vazar. Tem mais caminho pra baixo. Pera aí. Masmorra. Tem uma dungeon aqui. Tem prisioneiros aqui. Não, não tem prisioneiros, não. É, tem que ter a masmorra, né? Vai que alguém fica bêbado aí e começa a fazer merda. Vamos lá. Caramba, mano. Nós estamos definitivamente pobres. Estamos enfrentando um império tão épico. A gente tá muito pobre. A gente tem que conseguir grana agora pra erguer um império. e derrotar os nossos inimigos. Ó, que lugar é esse aqui? Quem é você, maluco? Você não tem um ainda não certo. Ainda não o quê, cara? Do que ele tá falando? Toda vez eu encontro um NPC que fala coisas do tipo Você não tem, você não tá pronto, você não pode. Eu acho que é algum minigame que eu ainda não desbloqueei no jogo. Eu tenho quase certeza. Ó, você está transformando esse lugar numa base? Precisa de uma boa faxina. É, maluco. Bom, os caras já viviam aqui antes, né? O pessoal, os amiguinhos. Os caras aqui, o Kogen e os outros caras. E aí, primo, você acha que posso ir com você? Eu tô ficando impaciente. A gente vai pra uma missão já, já, maluco. A gente vai junto. O que o império tá esperando? Eu não devia perguntar isso. Ele quer morrer, velho. Esse personagem quer morrer. Ele quer morrer. Ele tá o tempo inteiro querendo morrer. Ih! Essa não é a tia Marta? Maluco, essa é a tia do personagem? Noa, falaram que você estava aqui. Ah, eu estava muito preocupada com você. Bem, agora que vi, vocês são em salvo com meus próprios olhos. Tenho muitas notícias de casa. Lembra da Nola da casa de trás? Bem, ela teve um bebê. E socorro, foi o maior alvoroço. A aldeia inteira deu uma festa enorme. Lembrei de quando você e Lini nasceram. Ah, lembranças. Pera que você perdeu, mas não deixe de passar para dar felicitações a ela quando voltar para casa. Isso é ser educado. Tia Marta, não acredito que tá aqui. Como tá a aldeia? Ah, os reparos estão indo muito bem. Não se preocupe. Sabe o quanto o Alias é habilidoso, não é? Bem, ele tá consertando tudo feito um raio. O homem é uma força da natureza. Ah, e a Miri. Lembra da Miri, não é? Bem, aquela menininha cresceu e parece que chamou a atenção de alguém. De qualquer forma, o certo é juntarmos os dois. Conhece algum casamenteiro aqui que possa ajudar? É... Ah, essa história de você ter se tornado o grande líder famoso? Meu pequeno Noah subindo na vida. Agora ela veio tocar no assunto. Bem, vai precisar de todo o apoio que conseguir. Por isso decidi trabalhar aqui na fazenda. Não dá pra lutar de barriga vazia, sabe? Tia, por favor, devagar eu não... Quietinho. Nem mais uma palavra. De agora em diante, vou trabalhar duro por você. Ah, e você acha que sua intromissão é de impressionar? Espere até ver a mesa farta com comida deliciosa. Caramba! Tia Marta entrou no grupo, mano. A velha Tagaela falou demais, ela. De verdade. Bem? Chega de comer essa fiada. Onde guarda as ferramentas de cultivo? Vou precisar de sementes, um regador, o carrinho de mão, corda... É isso aí! Hora de arregaçar as mangas. Agora vai fazer seu trabalho, Noah. Não finge estar desocupado por minha causa. Caramba, a velha tá cheia de tesão pra trabalhar. Ah, então a gente tem que ter uma fazenda. Meu irmão! Que responsabilidade. Acho que você ainda não chegou no meu nível. De quê? Nível do quê? Eu sou o líder do lugar. Eu tô no nível mais alto de todo mundo. A terra tem um cheiro de vida. O que tem nesse lugar aqui? Noah, que tal um rancho? Pense nisso com carinho. Um rancho? Rancho é pra cuidar de bicho, né? Ah lá, o nosso caçador. Olá, Noah. Você acha mesmo que há gente suficiente pra enfrentar o império? Olha. Não. Definitivamente não tem. Mas nós temos que trabalhar pra que isso mude. Vamos ver aqui na estalagem aqui. Ver se tem alguma espécie de diálogo. Tem alguma coisa aqui atrás? Não tem. Vamos ver aqui. Ó. Ó, aquela velha que deu torta. Ah, deve ser o destino. Um jovem adorável me mostrou o caminho até aqui. Gostaria de ficar e ver como esse lugar crescerá e virará um lar maravilhoso para todos. Tá bom. É aquela idosa lá do começo. Recepcionista é uma beleza. Olha os caras taradão na recepcionista. E aí? Olá, Noah. Bem-vindo à minha estalagem. Ou que servirá como estalagem até voltarmos para Elthys Vise. Vou garantir que todos tenham conforto e prazer. Conforto e prazer. E belezuras são sempre bem-vindas no meu estabelecimento. Vamos dividir uma garrafa. Eita. Eita, que a mulher quer uns negócios diferentes aí. Olha como ela é sensual com a gente. Olá, meu amigo. Ah, o que eu faço aqui? Eu acho que eu vou só ir embora. Eu vou só sair daqui. Tem um cara ali, ó. Perto dos escombros. Vamos sair? Vamos explorar o lado de fora. Tentar buscar novas pessoas para a nossa cidade. Agora a gente mudou o grupo. Porradaria vai comer lá fora. Mas antes... Vamos dar uma olhada na cidade inteira. A melhor coisa que a gente faz. Olha isso, cara. Olha esse caminho todo. E aí? Nossa, dá para ver o reino todo. Não estou dormindo. Ah, o cara está dormindo no ponto aqui, ó. Caramba, esse reino inteiro está aí em ruínas, né? Tipo, cheio de raízes cobrindo tudo. Vamos precisar dar uma geral aqui nesse lugar muito pesada. Olha os trabalhadores em cima das casas. E esse soldado aqui? Nada a relatar? Nada a relatar? Tá bom. Nada a relatar. Vambora. Forte dragão vigia. Saída. Aê! Aonde estamos de verdade? Caramba, a gente está num lugar bem... Tem combate aqui? Ô! Eu entrei de volta no lugar, mano? Eu entrei pelo lado aqui. Eu vou ir direto ali na frente. Talvez tenha uma cidade para a gente olhar. Será que dá para passar por aqui? Dá, dá para passar pelo... Não dá. Droga, não dá. Eu quero testar os personagens em combate. Vamos ver. Onde é que está o objetivo? Ah, para cá tem uma espécie de dungeon, galera. Caramba, mano. Tem um baú de tesouro ali atrás. Vamos abrir o baú ali. Ah lá. Kogen. Lente rúnica. Chuva de mangual. Vamos lá. Defesa impecável. Esse aqui eu coloquei vento e água nele. Ou ele já veio com os dois. Eu não me lembro. Vou bater, vai. O Kuroto, que é o nosso caçador. Bate. Essa daqui tem um item que é a fúria do não sei o que, mas não tem problema não. Caramba, o dano dos bichos é alto, hein? Urra, urra, urra! Vai lá! Kabum! O nosso dano é alto também. Nossa, o dano é bem alto. Caramba, eu nem bati no tesouro, galera. Caramba, eu nem bati no tesouro. E o suporte que a Cassandra dá é permitir que a gente forme grupo no ponto de save. Isso é legal pra caramba. Eu acho que eu vou deixar essa Cassandra no grupo por um bom tempo, cara. O suporte que ela dá parece ser muito bom. Vamos fazer mais uma batalha antes de entrar ali, porque eu quero upar de nível. Anda, chama a batalha! Chama a batalha! Chama a batalha! Eu quero lutar! Chama a batalha! O que tem aqui? É secreto? É secreto aqui, não é? Não dá pra passar, não? Ah, o jogo não deixa, mas é secreto. Secreto. Olha isso, maluco. Olha essa luta. Vamos dar o ia, 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 ia no dragão. Kogen. Chuva de não sei o quê. Deixa eu ver. Eu posso atacar com esse merdinha? Befeza. Tem como fazer combo de herói com todo mundo, mas agora eu não vou fazer nada, não. Deixa eu ver. Vamos dar um dano em área. Com esse vento aqui. Vamos lá. Defende com a mulher aqui. Eita! Deixou o cara zonza, ele não vai atacar. Beleza, eu fiz uma defesa perfeita. Caramba, deixou o gordão zonza. O gordão não vai atacar. O gordão foguete. Toma dano. Sopro do deus aí. Bate em todo mundo, bate em todo mundo, bate em todo mundo, bate em todo mundo. Esse bicho pé de ovo é aquele bicho só que depois de nascer, né? Aparentemente. Ae, vamos pegar um nível bom, ó. 18, 17, 17, 17. Vamos vir aqui. Tá todo mundo com a vida alta, né? Vamos entrar. Que lugar é esse? What is... Mata manchada? Ok. A floresta tem recursos abundantes, mas também tem monstros. Não recomendo se aventurar muito nela. Cala a boca. Consegui madeira. Aqui dá pra montar grupo. Legal, mano. A habilidade da mulher de montar grupo ajuda muito. Elkis vai. Vamos salvar aqui. Essa habilidade de trocar de grupo no local, porque a gente tá com a Cassandra, é muito legal. E aí? Caramba, mano! Essa mulher aqui é a Akemi Sama. É aquela youtuber lá. Anel turquesa. Isso aqui dá mana máxima. Acho que eu vou colocar nela, né? Coloca nela. Bota de arremetida. Vou colocar nele. Pra ele atacar primeiro. Pronto. Não parece aquela streamer lá, mano? Ah lá! Karen, an? Você quer algo? Eu tô procurando companheiros para expandir nossa nova cidade. Olha! Uma nova cidade? Adorei! Seria muito divertido simplesmente construir uma casa atrás da outra. Parece um projeto que realmente faria esses braços de cortar se mexerem. Então a questão é, eu posso cortar com você? Certo. Eu vou te dizer uma coisa, campeão. Vou te ensinar os costumes da floresta. Então você vai lá e pega 20 pedaços de madeira pra mim. Não vou trabalhar com quem não está disposto a sujar as mãos e suar as poças, sabe? Eu acho que eu tenho bastante madeira. Eu tenho bastante madeira pra dar pra ela. Sabe como funciona, né? Então bora, bora! Eu acho que eu tenho madeira pra dar pra ela já. Qual o problema? Ah! Eu tenho que ir lá pegar. Beleza, tenho que pegar. Não é igual o caçador no começo, que era só falar com ele mais uma vez que contava a morte dos javalis. Mais madeira. Acho que isso dá 15, né? Tudo isso aqui dá 15 madeiras. 15, vamos lá. Vamos lutar no automático pra ver o que eles fazem. Caramba, os dois vão usar magia ali. Os dois de trás ali. Vamos matar o menino, cara! Beleza! Deu miss! Pô, moleque! O que que você dá miss nas coisas, moleque? Caramba, os dois vão usar especial num bichinho só. Não vale a pena jogar no automático. Jogar no automático é bux. 18, 18. Todo mundo 18 e 17. Pegar madeira. Então é aqui que farma madeira, cara. Chapéu emplumado, isso é bom pra quem? Vou colocar na Saori. Pronto. Deixa eu ver. Incenso de cura. Pronto. Cura em área aqui. Só pra gente liberar um espaço, né? Senão fica cheio. Ainda estamos vasculhando a partir daqui. Foi avistado o monstro poderoso. Não avance. Ah, não tem como avançar não. Droga. Não tem como avançar até acabar o reconhecimento. Vamos pegar a... A Kemi-sama. Olha, olha, olha. Parece que alguém teve um dia duro de trabalho. Agora que dei uma boa olhada em você, posso dizer que essas não são as mãos de um preguiçoso. Sim, eu poderia contar com um cara com capa de javali como a sua. Caramba, mano. Um cara com capa de pele de javali. Junte-se a nós. Você e eu faremos muito trabalho juntos. Meu nome é Carrie. Bom te conhecer. Alá. Maluca essa mulher. Ok. Ela é suporte? Ela é o quê? Aê. Eu acho que eu vou tirar a Saori. Como eu já tenho esse cara aqui que cura... Ah lá, dá pra colocar como apoio. Ah lá, mais madeira. Eu acho que a outra é melhor que permite trocar. Vamos tirar a Saori. Vamos colocar a menina mágica. Porque a Saori é healer, mas o outro cara aqui também é. Beleza, a gente pegou essa personagem aqui. Se eu trocar pra ela, eu não fico sem a habilidade de trocar. Isso é engraçado. Se eu tentar trocar agora, eu não posso trocar mais. Não posso tirar a Cassandra do grupo. Tem um outro lugar pra visitar lá no fundo e tem um outro lugar pra visitar aqui perto. É aqui mesmo. Vamos lá. Caramba, lugar novo. A mata grande, leste. Não dá pra passar, não? Caramba, não dá pra passar. Não parece um saco essa pedra aí? Agora já era. Agora vocês vão ficar só na imaginação de algum de vocês. Vamos vazar daqui. É pra lá. Com certeza. Não tem mais pra onde ir, não. Caramba, que mapa grande. Inimigo novo, é? Não, pera aí. Vamos atacar o dragão, porque esse inimigo vai atacar de qualquer jeito, né? Vamos atacar coisa do dragão. Ativa a defesa. Esse cara tá sem mana já, ó. Esse aqui tem mana ainda. Vento rasgador. Vamos lá. Boleta de fuego no bicho aqui. Hum, trouxa. Caramba, o dragão atacou ainda. Não matou ninguém. Ah, eu dei mole. Hum, vamos lá. Gota curativa no Noah. Ah. Tem que matar esse maldito dragão. Tira o fofo nele. Vamos lá. Caramba, bateram no Noah. Deixaram eles onze. Aê, matamos. Beleza. 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 Eu acho que eu vou tirar o anel dela. Vamos vir aqui. Medalha de crescimento. Vou tirar desse cara. Vamos colocar na... Na garota mágica aqui. Pronto. Agora achamos um lugar novo aqui. Colina da recompensa. Espero que tenham coisas pra gente pegar nessa colina aqui. Espero que ela faça jus ao nome. A floresta tem recursos abundantes, mas também tem monstros. Não recomendo se aventurar muito. Com licença, você viu uma garota por aí? 14 anos, longos cabelos negros. O nome dela é Marinha. Sinto muito, não vi. Ela tá correndo algum tipo de perigo? Ela é minha irmã caçula. Normalmente ela fica em casa. Mas ela deixou uma mensagem dizendo que iria pra floresta colher ervas. Esperava que ela voltasse por agora, mas ainda sem sinal dela. Não consigo deixar de me preocupar e pensar que algo ruim pode ter acontecido. Vou ajudar você a encontrá-la. Vamos lá. Hã? Você vai? Sim, ela pode estar em perigo, certo? Obrigado. Muito obrigado. Marinha tem um talento especial para encontrar ervas. Pedras bonitas e coisas assim. Então ela provavelmente está em um dos locais de colheita da floresta. Te mostro o caminho. Siga-me. Hã? Esse cara é o quê? Ele tem que estar no grupo? Hã? Então vem no lugar do Kuroto. Beleza, os dois são caçadores. Eu não sou obrigado a trazer todo mundo junto aqui, os irmãos metralha. Não dá pra trocar todo mundo aqui agora. Mas dá pra trocar no save point. Isso eu vi. Eu acho que eu vou deixar eles mais um pouquinho. Eu vou deixar geral pegar nível 20. Aí eu troco. Quando todo mundo tiver nível 20, eu troco. Arroz? Nossa, que arroz estranho. Carne. 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 Eu estou gostando do level design do jogo, galera. Ele está bem bonito. Anel de Malakita. E ele realmente parece que saiu de um jogo de Playstation 1, né? Anel que dá HP. Vou usar esse moleque aqui. Precisa de HP pra tancar. Como eu estava falando... Ainda vasculhando, foi avistado o monstro poderoso. Pra cá não pode. Como eu estava falando, esse cenário é total Playstation 1. Total. Playstation 1 tinha esses jogos onde o cenário era meio pré-renderizado, sabe? Eu vou me defender pra não morrer. Eu vou tacar a bomba aqui. Pera aí. Ah, não tem como usar combo de herói aqui. E se todo mundo se defender... Eu quero testar o combo de herói. Eu queria muito testar o combo de herói. Hum, esse caçador aqui, hein? Ele tem combo de herói? Deve ser só com a irmã dele. Não atarei. Nossa senhora! Deu dano no escudo, maldito. O cara tomou três porradas. Eu queria muito testar a habilidade do cara. Com esse combo aqui. Mas precisa de três SP pra usar. Talvez eu consiga. Vamos testar. Vamos deixar um vivo. Vamos deixar um vivo. Vamos vir aqui. Vamos curar o caçador. E vamos dar um tiro aqui. Beleza, defendi. Eu quero ver o ataque triplo dos carinhas ali. Como é que vai ser. Eu só acho que eu não vou ter... Tanto com todos eles pra usar. Ah, vamos ver. Não tem como. Falta mais um. Vamos defender até a gente ter. Ah, ia, 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 ia no primeiro. Defende. Defende. Eu tô doido pra ver, mano, como é que vai ser. Caramba, a esquiva parece que não funciona. Ela não caiu... Ela tá na merda, menina. Vamos lá. Combo de herói. O Kogen e todo mundo vai usar alguma habilidade foda aqui. Deixa eu ver... Escudo. Vamos ver como é que vai ser essa habilidade. Garotos de Kogen. Nossa, é... Caramba! Ele dá todos os debuffs. É defesa... Diminui defesa mágica e diminui defesa física do bicho. É forte, cara. A animação é besta. Mas é um debuff forte. Vale a pena. Vale muito a pena essa habilidade aí, hein? Vamos vir aqui em aparato. Tirar o anel da... Do conhecimento dela. E colocar no... Moleque aqui. Ih, não dá? Ah, não dá ainda. Ele ainda não é parte do grupo, né? Beleza. Ela geralmente faz sua colheita por aqui, mas não vejo nenhum sinal dela. Não entendo. Já falei pra ela milhares de vezes pra não entrar nas profundezas da floresta. Nossos pais faleceram, então somos só nós dois agora. Sou eu quem deveria cuidar dela, mas ela... Eu tenho uma irmãzinha. Parece que ela é bem diferente da sua. Ah, é? Foi por isso que concordou em me ajudar? Como é a sua? Ela é meio excêntrica. Alguns diriam que gosta demais de aventuras. Ela insiste que é a garota mais soltura do mundo e que as runas de alguma forma estão sorrindo pra ela. Haha. Aqui ela adora arranjar confusão. Nossa. Você também não tem vida fácil, né? Acho que você realmente sabe como me sinto. Algo me diz que nos daremos bem. Mas essa é uma discussão pra depois de encontrarmos a Marin. Vamos procurar em algum outro lugar. Ok. Marisco? Marisco não é erva, né? Rapaz, marisco não é erva, não. Erva curativa de qualidade? Tem que curar os personagens que estão morrendo aqui. A gente tá ficando sem magia. Eu devia ter me preparado antes de vir pra cá. Não tenho medo. Não tenho medo. Ó. Essa é a irmã dele? Não. Sem sorte aqui também. Ela deve ter ido ainda mais longe. Mas por quê? Há monstros no coração da floresta. Devemos nos apressar. Vamos. Ok. Acho que você ainda não chegou no meu nível. Nível de... Que? Nível de Beyblade de Yu-Ki-Oh? Nível de que, mulher lobo? Se eu ficar precisando de recurso ali na frente, galera... Eu vou só retornar e comprar, tá? Se é que dá pra fazer isso agora. Cadê a sua irmã? Ô! Mari! Marinho! Eita! Ah, não! Rápido! Tadinho do bichinho, meu bichinho mal fofinho. Vamos ter que matar o bicho, a trepadeira, coitada. Vamos tacar. Ia, 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 ia. Acho que isso aqui é assim... É, dama em área, né? Não vale a pena. Defesa. Toma. Toma. Esse cara não tem a lente. Vamos usar o tiro fofo. Matou o bicho! Ia, 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 ia. Matou o bicho. Não deu nem XP. Marinho, que bom ver você. Wiler, eu tava com tanto medo. Quantas vezes vou precisar te dizer pra não entrar na floresta sozinha? Mas você se machucou ontem, e as ervas que fariam você se sentir melhor não crescem por perto. Ah, você percebeu? Não queria te preocupar. Bobinho, ficar tão quieto sobre isso deixou tudo ainda mais óbvio. Seu nome é Noah, certo? Obrigado, muito obrigado. Tem algo que eu possa fazer pra retribuir sua ajuda? Bem, na verdade... Ah, eu tinha ouvido falar do Império, mas presumi que tudo isso estivesse acontecendo em algum lugar distante. Agora parece que isso tá prestes a se tornar problema nosso. Não sei se conseguiria proteger a Marinho se a guerra chegasse à nossa floresta, Noah. Quero me juntar à sua aliança. Junte-se a nós. Obrigado, meu nome é Wiler. E quando o assunto é tiro com o arco, domino bem. Você ficará feliz em ter meu arco ao seu lado. Posso te garantir isso. Então eu vou também. Caraca, dois pelo preço de um? Oh, meu Deus. Peraí, você não... Olha, você vai vir com essa de eu nunca falho. E se se machucar de novo, você vai precisar das minhas ervas pra se sentir melhor. Como sempre faz. E aposto que também poderia ajudar outras pessoas com meus remédios. Você sabe que é verdade, Wiler. Ela tá chamando ele de irmão na tradução, mas... Em japonês, Onichan. Só que traduziram pelo nome. Por quê? Bem, quero dizer... Se você prometer ficar fora do peri... Obrigada. Ah lá, caçador de bom coração. Garota coletora. Não podemos avançar. Temos que voltar. Muito provavelmente. Vamos salvar aqui. Vamos... Deixa eu ver. 19, 18, 16... Cadê a irmã? Ah, ela tá aqui, ó. Brevemente aquisição... Caramba, ela dá uma parada que eu não entendi. Vou colocar ela aqui. Ela tem runa da terra e de longo alcance. Vou colocar ela no grupo. Perigo em toda parte. Vigilância constante. Não dá pra passar por enquanto, né? O jogo não deixa a gente... Explorar mais do que a floresta mostra. Será que é o suficiente? Será que é o suficiente? Esses aliados são... Enough... Pra gente? Será que agora com esses dois aqui dá pra passar pela floresta fechada lá? Acho que por enquanto não tem como fazer nada, não. Vamos... Vamos tentar. Eita, três bichos pra gente lutar aqui. Vamos lá. Ih, não tem chuva de bagulho em área aqui. Defesa implacável. Esse cara aqui sem mana tá me incomodando, velho. Ele tem combo com a irmã. Ah lá. Dano no inimigo e recupera HP dos aliados. Defendi, trouxa. Uai. O bicho fugiu da batalha? Caramba, covarde. Cobardes. Fugiram da batalha? Será que agora com eles aqui... Aqui é um pouco assustador... Ah, não abre, mano. Aqui não tem... Aqui não tem nada. Vamos ver a outra mata fechada do outro lado. Será que agora ela abre? Pô, sabe o que esse mundo tá me lembrando? Quem jogou vai lembrar. Xenoblade Chronicles. O Xenoblade era um RPG estilo clássico, né? De Nintendo Wii. Mas que também tinha aquela vastidão de mundo pra gente andar e lutar com os bichos. Ele ainda tinha uma pegada retrô, mesmo ele sendo moderno. Então andar pelo mundo desse jogo tá me trazendo a vibe Xenoblade. Eita, dragão. Vou tentar matar esse dragão, cara. O Kogen não tem como jogar nada aqui, não. Ah, defesa. Não dá pra usar. A menina não tem ponto. Deixa eu ver a menina. Uai. Ela usa ervas do inventário pra curar um aliado. Interessante. Caramba, é interessante. Morre, dragão. Ele bateu no moleque. Aí matamos o dragão e ele fugiu. Eu não sei se a gente matou o dragão e ele fugiu. Vai lá, Kogen. Bate. Combo dos irmãos. Ah, os bichos tão fugindo, cara. Os bichos são tudo covarde. Novas runas pra Marim. Ok. Os irmãos tudo pano de nível rápido. Será que já dá pra vir aqui com os personagens e... explorar o lugar mais difícil? Deixa eu vir aqui no formar grupo rapidão. Vem aqui você. Eu deixei o anel de crescimento com ela, né? Vamos vir aqui. Não pode esquecer de tirar a medalha de crescimento nunca. Dos personagens. Formar grupo. Sai. Vem a irmã do cara. Vamos lá. Ela tá 14, velho. Ela tem que upar de nível. Será que já saíram dali pra gente passar? Eu acho que isso é só mais pra frente no jogo. Não é quando a gente precisa, não. Vamos ver. Se tiver saído... Não saiu, não. Tem um soldado ali na frente. Acho que só nos resta voltar para o castelo. E dizer que nós achamos pessoas novas. Uma lenhadora. Um casal de irmãos. E é isso. Ou tem lugar... Tem uma parada de pesca ali pra gente olhar. Não custa nada vir aqui pra marcar, né? Vamos vir aqui. Eu preciso de uma vara de pesca. Eu ainda não tenho uma roda de pesca. E é isso. O que é isso? Vamos testar a habilidade dos irmãos agora Ela vai curar o grupo? Olha, cura pouco, mas eu vou dizer pra você que é uma cura de graça Toda vez que a irmã... Toda vez que eles acertam o golpe... Se sim, vale super a pena Mix de ervas curativas... Acho que é melhor atacar Defendi Ia, 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 ia no bicho Matei o dragão Explodam Tá lá Já sobrou um Vamos lá, besouro soldado Beleza Beleza Todo mundo 18 19 Vamos voltar pra capital do nosso império Não tem mais nenhum lugar pra ir mesmo? Não tem, né? Não tem mais nenhum lugar pra gente ir não Talvez tenha algum lugar secreto, mas por enquanto não tem lugar nenhum pra ir não Ah lá Agora esse lugar está quase adequado para o poderoso Kogan Bem, não descansarei sobre meus louros ainda Eu prometi a Perri que faria meu melhor, afinal Ótimo Só cuide para dormir de vez em quando, sim? Isso não é o nosso reino, né? Iarnan é outro lugar Enquanto isso, dentro da mata grande Ah, aquele lugar que a gente não conseguia entrar Marissa, Marissa, temos um problema Ela fugiu de novo Ela quem? Ai, não Você não diz Ih, Pubi Que bicho é esse? Pubi Ae, Pubi Infelizmente não é a hora para apreciar o Pubi A garota mais soltuda viva Está recebendo sorrisos e vivendo para a antiguidade de novo Novamente Um tanto inconsequente, não acha? Hum É sim Ela pode dar trabalho até para você O que quer dizer exatamente? Você me ouviu Enfim, vamos Wayne e o guardião-chefe estão discutindo o que fazer E acho melhor nos juntarmos a eles Ou eles parecem que vivem naquelas ruínas antigas que o Império queria explorar, não é? Certo Elas parecem viver em ruínas antigas, né? Ah lá, estou jogando contra a mulher Quem é você, menina? Aquela criança não deve ter conseguido Longe de Iarnan, eu não acho Ah, o guardião-chefe gritará comigo de novo Ahn Ok Ok Legal Ok Ei Marisa, você voltou O capitão está conversando com o guardião-chefe Suba no dispositivo Blá, 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 blá Agora não Deixa eu ver o que tem aqui, mano Quero explorar Sai fora, mano Não, sou um árvido jogador de RPG Marisa o guardião- Ai, o jogo não me deixa... O jogo não me deixa explorar O jogo não me deixa explorar Segundo andar Tem loja de item aqui? Não, não é não Um gato Miau Ginger Bell Faz tempo que não vejo aquela garota animada e cheia de sorte Animada e cheia de sorte, cara Não seria a irmã do... Do nosso protagonista? Que ele fala que ela é animada e cheia de... Dizendo que a sorte sorriu pra ela Caramba, que casa maneira, doido Vamos passar aqui, vamos lá Pro outro lado não tem o que olhar Então vamos subir direto pro terceiro F 3F Fabrício número 3 Sabe aquela garota pra quem as runas sorrirem? Acha que um dia ela entra... Ela vai entrar para os guardiões? Ela defenderia com maestria... É a irmã do... Do nosso personagem, mano Por algum motivo ela... Está aqui Vamos descobrir por quê Vamos lá Caramba, cara O mapa não tá mudando Eu tô meio confuso aqui Vamos... Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui Não tem nenhum baú pra pegar Antigamente os RPGs tinham baúzinhos espalhados Pra tudo quanto é lado Mas aqui não tem Agora tem... Agora tem... Agora que eu entrei num lugar e saí do outro... Ok... Pra esse lado tem algum diálogo interessante? Alguma coisa que possa soltar sobre a história para nós? Não tem nada Olha... Um gato Miau Vou tentar falar com o máximo de gatos possíveis nesse jogo aqui E o líder e o guardião-chefe estão conversando, é melhor não atrapalhar Eu vou entrar, maluco Cala a boca Caraca, um canguru, mano De jaqueta Hã? Hã? Aí está você, Marisa É verdade que ela foi embora de novo, Wayne Pumi Aham... Sem avisos, como da primeira vez Pelo que sei, ela ouviu Lente Primeva e a Aldeia dos Arbórios na mesma árvore Puf! Tchau A culpa é minha É o que contei a ela Não pude evitar Ela tinha aquele brilho nos olhos quando me perguntou Não se... não se culpe Alguém ia deixar escapar em algum momento E o que nós faremos a respeito Pelo que me lembro, Wayne Você prometeu cuidar dela Você acha que isso é cuidar? Caramba, tomando bronca Eu fui descuidado, guardião-chefe Vou cuidar disso Sinto muito, Wayne Você não deveria se desculpar Já que ela é minha responsabilidade E quando foi que eu me desculpei? Tem um tempo Não conta Eu não disse me desculpe Acho que andar com a Marisa está me deixando bom em falsas desculpas Esse Wayne parece o Blade, caçador de vampiros Ei! Enfim, tem algo me incomodando Você soube como eles encontraram a lente primeva do norte E que tem uma guerra se formando É hora dos guardiões repensarem seu papel neste mundo Isso me parece um grande passo É, provavelmente Esquece que eu disse alguma coisa No momento, você precisa trazer sua amiga para casa Não será muito difícil Se ela estiver na aldeia dos arbóreos A única coisa mais rápida que eu na floresta é o vento Não se preocupe Eu a trarei de volta Não importa o quão sortudo ela ache que é Pubi Vou com você Eu também sei o caminho Pode ir também, Garou Por quê? Eles precisam de músculos extra? Músculo nunca é demais Justo? Alá, menininha Pai vai sair de novo Não se preocupe, querida Papai estará de volta antes de piscar duas vezes Tenho que ajudar a Marisa A buscar uma amiga Tá bem Eu quero ter sucesso nessa missão, Marisa Você e Lini são as minhas primeiras amigas Não quero que nada aconteça a vocês Eu sei, Nil Ok, então Vá na frente Então é realmente a irmã do Noah Ela é tão aventureira quanto ele, então Quer dizer, talvez mais Bom dia, Noah Tô pronta pra ação Não vejo a hora de ir Ok Tá lá, mano Ganhei dinheiro Bolsa de materiais Só de acordar o jogo tá me dando dinheiro Eu acho que tem coisa pra gente Tem coisa pra gente fazer aqui Ok Agora que tem o menino e a irmã Deve ter parada pra gente fazer aqui Olha Ah não, essa daqui é a menina retardada com o bicho dela Vamos descer e vamos olhar o que tem embaixo E aí, mulher O que dá pra construir aqui? Já tem dinheiro Já tem dinheiro Olha só Cabana do lenhador Se eu fizer pasto, permite que eu obtenha comida e leite Que é importantíssimo Pedreira Não tenho ninguém pra gerenciar Madeira e frutas Tá bom, olha Eu só tenho Ó, casa de comércio Eu realmente preciso de comércio Mas... Vamos fazer o pasto Pronto, fizemos o pasto Pasto é importante, galera Estabelecer comida no nosso reino é muito importante Ah lá, população mais 40 Legal E a Titi e a Marta vai cuidar Agora é o seguinte Tem dinheiro pra fazer o da madeira aqui, não tem? Mas eu vou tá fazendo Eu vou tá fazendo primeiro a casa de comércio Pra comprar coisas, poção e itens Ah lá Eu tenho certeza que a gente vai precisar disso E isso vai trazer população pro local População... Deve ajudar nos upgrades das coisas, né? Ah, vamos ver Ah, ficou faltando fundos do quartel-general Tudo bem Tudo bem, nós vamos atrás desses fundos e nós vamos conseguir Ah lá, comercial Encontre um aliado O aliado é aquele vendedor lá da mina Será que eu consigo achar ele dentro da mina? Olha só Pera aí Ah Será que eu consigo achar esse cara dentro da mina? Eu tenho quase... Oh, carai Eu tenho quase certeza que dá pra encontrar esse comerciante dentro da mina A gente encontrou ele uma vez Eu acho que ele vai tá aqui Cadê o grupo? Só tem dois personagens no grupo Vamos montar um grupo e vamos entrar na mina pra procurar esse cara? Eu tenho quase certeza que esse cara vai tá lá dentro E aí, vamos formar um grupo Lian tá 17? Vamos levar a Lian e o Gar Vamos levar a Sabine também? Não é possível Ah, a Sabine não voltou pro grupo ainda não, agora que eu me lembrei Vamos fazer o seguinte então Ahn... O Samurai Talvez a gente possa levar Hum... O que eu vou levar é o Caçador Isso aqui é frente Vamos lá Vamos levar Só os Rangedes Só os personagens Rangedes no fundo Apoio Apoio Leva a irmã aqui Pronto Pera, isso aqui é... Isso aqui dá coleta Isso aqui é alimento Isso aqui é material raro Hum... Tá Tá bom Vamos levar todo mundo pra todo mundo par de nível, vai E vamos vir aqui, cadê o... Preparar aparato Quem é que tá com o anel de crescimento? Tira da menina Equipa na... deixa eu ver Como que a Leão ficou nível baixo? Ela ficou mais fraca do que os outros Como que a Leão ficou nível baixo? Pronto, equipa aqui Dá pra... Armazenar Não tem muito o que ser armazenado aqui E vender E vender Pele é necessário pra... Pele é necessário pra desenvolver a cidade? Deixa eu ver... Comida, pele... Eu não vou vender a pele, né? Eu realmente tenho que guardar Opa Opa Vamos direto na mina Pra gente ver o que que tá rolando lá Vamos lá Não Eu só erro o caminho É aqui Aê Eu tenho certeza que a gente vai encontrar esse maluco aqui embaixo Vamos ver Eu acho que esse lugar é nível baixo, né? Eu volto quando a gente tiver encontrado ele Senão eu vou perder muito tempo aqui A não ser que os inimigos sejam nível... É... nível alto Aí vale a pena perder um tempinho aqui, galera Aê, chegamos aqui O cara tá aqui Será que consigo falar com ele? Pra ele se juntar a nós? Hora Se não é Noah Ouvi dizer que construiu uma cidade tanto Viu? Eu disse que você iria longe Suponho que você precisará de uma... De uma botica Tem um cara que conheço chamado Hiro que pode estar à altura da tarefa Ahn... O seu lugar é conosco, Hiro Vamos lá É isso que eu gosto de ouvir Temos um trap Legal, Hiro Mercante de... Ele parece o perigo do... Todo mundo deu Cri só que branco O cara é um moambeiro Bom, vamos voltar pra... Pra... Pra cidade Lá vejo vocês na cidade Não tem nada aqui, galera Pra além do personagem que a gente achou Não tem mais nenhum combate Nem mais nada Vambora Aê, voltamos Voltamos Eu... Eu... Quis recrutar o cara agora Porque eu acho que é importante Vamos dar uma olhada na cidade Ó Rápido Noah O monstro entrou no castelo Como assim, doido? Um monstro? Ah, vou primeiro vir na loja, né? Eu tinha dito que... Ah lá, a loja aqui Bonitinha Pera, esse é o segundo andar Esse é o segundo andar da loja Eu quero poder comprar coisas aqui Ué? Não tem ninguém gerindo ainda, não? Nossa, cara Eu jurava que ia... Ia ter alguém gerindo a loja Acho que por enquanto não Por enquanto não tem ninguém gerindo a loja Mas vai ter Eu fiz a loja porque eu achei que não precisasse de ninguém pra gerir ela Que estranho Tá bom O que tá acontecendo? Pegamos esse monstro no castelo, Noah Uma árvore? Tem certeza que isso é um monstro? Noa Noa, não machuque ele Ah lá Qual o problema, Sumire? Ele é um arbóreo, não viu? Eu sabia que ele não era mau Sim A Cassandra me disse algo sobre eles Você está bem? Desculpa ter te assustado Obrigado Obrigado Ah, ele fala? Não se preocupe, as pessoas aqui vão te tratar bem Não é, Noah? Não é, Noah? É claro O que te traz aqui? Como podemos ajudar? Entendo, então essencialmente ele... Ah, ele mesmo, né? Ah, ele mesmo, né? Sim, senhor Eu tenho nome Kalató Então essencialmente ele saiu da aldeia do arbóreo porque... Ficou fascinado pelo mundo exterior e acabou se perdendo A maioria do arbóreo nasce no meio da floresta e passa a vida toda perto de casa Então você é um aventureiro corajoso, Kalató Sim, senhora, vi muitas coisas em minhas viagens Eu nunca saberia o quão vasto é o céu se não tivesse saído de casa Mas agora... Essa não Agora eu quero voltar pra casa Tenho que contar pros outros o que eu vi Noah, será que teria problema se nós... O levasse pra casa? Acho que não teria problema, não Caso mais alguém o confunda com um monstro O que eu não entendo é que ele disse que veio do sudoeste Mas não conheço nenhuma estrada pra essa direção Talvez porque ele tem usado as, como vocês falam, trilhas disfarçadas Sim, senhora, nós pedimos para a floresta esconder as nossas pegadas Mas a trilha vai se abrir se formos juntos Vamos andando Olha só Kalató tem que vir junto Deixa eu ver quem eu trago O caçador vem O Kalatória Ranged Ele é médio Eu vou deixar a Melori Que é a menina mágica Eu vou deixar... Eu acho que eu vou tirar ele aqui, o Kuroto Deixa o Kuroto Eu vou tirar o Wyler Boto o Kalató Essa daqui sai Se eu vou pra floresta Eu vou colocar a Kehin Porque eu vou pegar muita madeira no caminho Eu acho que é o... Eu acho que é o melhor... Melhor escolha que a gente faz aqui Boa viagem Antes da gente ir Antes da gente ir... Não tem como mexer em nada não Vamos só salvar Vamos mudar os aparatos aqui? Cadê o anel de XP? Tava com quem? Tava com a irmã, não tava? Tava com ela aqui Deixa eu tirar dela O Kalató... Ah, o Kalató já veio no 18, cara O Kalató já veio no 18 Eu vou colocar... Vou colocar na menina mesmo então aqui Eu poderia trocar o grupo, mas por enquanto não Eu queria botar o samurai, mas deixa pra lá Vamos embora direto Deixa eu só ver uma parada aqui Eu fiz aqui o... Eu fiz aqui a parada aqui, ó Que é o comércio Mas não tem nenhuma descrição A loja de itens, ó Abre uma loja de itens no primeiro andar do comércio Então criar o comércio é importante Pra eu poder criar a loja de itens Ah, dá pra fazer uma pedreira aqui, ó Vamos fazer a cabana do lenhador aqui, vai Pronto A cabana do lenhador usa pedra Eu não sabia, eu pensei que ela usasse madeira Aê, fizemos uma cabana do lenhador Beleza Isso vai ajudar bastante o nosso reino Ok Não tem mais fundos pra serem utilizados aqui Eu não tenho dinheiro mais Vamos Vamos só vazar daqui Eu não vou nem visitar lá em cima, vamos só... Na real, eu fiquei curioso Eu fiquei curioso, eu quero ver como é que é o rancho que a tia Marta tá trabalhando Vamos lá, antes de ir embora Não é aqui, né Não, não é aqui E aí, vendedor Ele quer que eu construa uma parada pra ele Eu vou construir depois Olha só, esse é o rancho da tia Marta Minha... onde deixei minhas ferramentas... Beleza Beleza, ela tem falas, mas ela não tem nada pra gente A lenhadora deve estar lá no final, vamos ver Olha lá a cabana dela A cabana... Olha lá o caçador... Ih, eles vão fazer amor Não se preocupe com nada Ok Ok Não tem nada pra fazer aqui, legal Opa, ah, os dois irmãos ficam aqui, ó Vou fazer armadilhas Meu irmão sai da confusão, blá 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 Caramba, legal Beleza, quando eu for construir coisas eu vou sempre voltar pra ver como é que fica Porque... Realmente faz diferença O nosso vendedor ali, o perigo Por enquanto a gente não tem como fazer nada por ele, não Construir nada pra ele, não Vamos vazar e vamos direto no... Na floresta Pariu, meu melhor Eu acho que eu sei onde é A gente entrou num lugar que tinha uma floresta meio densa, né Então, com certeza é naquele lugar secreto ali Esse bichinho tem cara de que luta no meio, né Acho que ele luta no meio Ele vai abrir a passagem? Esse é o lugar? Não vejo... Não vejo uma entrada Deixa essa parte comigo Caramba, mano, parece um saco Desculpa, galera Então você usa uma lente pra isso? Sim A lente permite que nós e a floresta nos unamos Vocês não fazem isso? Nunca ouvi falar Fascinante Bem, então vamos Eu os guiarei até a aldeia É tradição do arbóreo receber os amigos de galhos abertos Com certeza Com certeza A minha aldeia também é muito hospitaleira Caramba, de galhos abertos Perfeito, galera Maravilhoso Perfeito, cara Na moral Você tá maluco, velho Você tá maluco, velho Recebê-los de galhos abertos Aí, vamos catar Ai, olha lá Olha lá Ah, peraí Tem mais lugares pra olhar com ele no grupo? Interessante Ele faz descer essas paradas aqui, ó Armadura com escamas Ele usa também? Vou equipar em mim Vou equipar na arvorezinha A de placa vai pra esse cara aqui Pronto Anel de rubi Vai pro caçador Ou vai pra Pra plantinha Pronto Legal que eu tenho itens para trocar Eita, lagarto da floresta Lente rúnica Não tem como Vou bater naquele bicho voando Sarraguim celeste Vamos lá Vamos bater aqui Ah, Sailor Moonzinha Vamos tacar fogo ali Falso impulso Caramba Caramba O bicho deu um dano em linha reta ali Pegou em todo mundo Eu tô sem cura aqui, vou precisar de cura Lasca de quê? Caramba, dá pra dar dano de fogo nos bichos, legal Caramba Caramba, dinheiro pra... Pô Dinheiro demais Hum, tem um alquimista aqui Contas anti-confusão Esse cara só... Esse cara só... Tem umas poçõezinhas no cinto, ó Ah, oi Não é comum encontrar estranhos nas profundezas do bosque Vai acampar aqui? Ah, não, só de passagem O que você tá fazendo aqui? No momento No momento só me aquecendo ao pé dessa fogueira Acho que dá pra ver Mas tá de dia, por... Com o sol batendo em tu? Meu nome é Giran Você não ouviu falar de mim Como dizem os magos, não sou digno de uma nota sequer Me interessa por magia prática e utilizável Pela definição, as artes mágicas desafiam a realidade E mesmo assim tem um ditado O místico e o mundano são dois lados da mesma moeda Para mim, é mais do que um ditado É o que busco provar Por isso estou aqui para me aperfeiçoar como mago e sobrevivencialista Uau, que inspirador Inspirador Você é a primeira pessoa a dizer isso Não tem problema Nós sabemos que pra ser mago É preciso dominar as artes místicas, não tem como negar A verdade é que eu não nasci com talento E como não consigo competir com os que nasceram Compensei com anos de trabalho duro e estudo Ainda assim acho que existem aplicações potenciais no mundo para o modo como aborda a magia Se não puder competir com o mercado, crie o seu próprio, não é mesmo? Faz sentido, embora você não pareça com alguém sem talento Obrigado É muita gentileza sua Ainda assim vim aqui procurar uma coisa que Mesmo depois de meio ano não estou nem perto de encontrar É a runa da conservação Dizem que os monstros aqui são mais propensos a tê-la No lugar mais inóspito e difícil de sobreviver do mundo Que tal eu ajudar você a procurar? Você? Eu não sonharia em pedir? Eu sei, mas agora que eu vi sua história quero ajudar E quando eu ponho uma ideia na cabeça Bem, se tem certeza eu aceito a oferta Qual o seu nome? Noa Certo Noa Se encontrar a runa da conservação me avise Caramba O Noa já aceitou ajudar o cara Rapidinho assim, Noa Cara, esse lobo é forte, não é? Vamos lá Vou curar a liã Esse lobo é ignorante, cara Morreu? Não Ah, morreu Morreu Caraca Também foi o último resquício de mana que o cara tinha Vamos vazar daqui Trigo Tem... Tem... Ae, madeira A lot of resources Muitos recursos Caramba, a floresta aumentou Mata grande Leste Ficou um pouquinho maior Ficou um pouquinho maior Bom, pessoas Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar esse episódio por aqui Ah... No próximo episódio de A Yuden Chronicle 100 Heroes Nós vamos descobrir o que aconteceu com a irmã do personagem Noa E muito provavelmente continuar a construção do nosso reino, né? E... Fui! Fui!